Um homem foi preso suspeito de ordenar o sequestro da sua ex-companheira. Um homem não, que isso não é um homem, isso é um bandido, né? Safado. Ele ordenou o sequestro da ex-companheira na cidade de Picos. A mulher teria sido sequestrada na quinta-feira e liberada no sábado, amarrada e vendada em uma estrada em Picos. Vamos agora ir ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer sobre esta situação, a que ponto chega a maldade do ser humano, né? Cara que é a ex-mulher dele, né? Ex-companheira. A mulher com quem ele dormiu, acordou, comeu, lanchou, né? É, jantou, almoçou, lanchou, tomou banho, teve intimidade, chamou de meu bem, falou que amava. Olha o que faz aí no final. Olha o que acontece aí no final. Rapaz, te dizer, viu? Danilo Eliezer, traz os detalhes, é ao vivo, né? Ô Danilo, cadê você? Você tá me ouvindo? Danilo? Estou sim, Beto. Oi, Beto. Muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência, Beto. Esse caso realmente chamou muita atenção da polícia desde o início dele. O caso teve início na última quinta-feira, dia 12, na parte da noite. Essa mulher, que foi identificada como Rosana, estava indo para a academia na parte da noite, por volta das oito horas, quando ela foi abordada por um veículo de passeio na porta da residência dela, do prédio que ela mora. E nessa ocasião, ela ouviu algumas vozes de pessoas, tanto homens como mulheres, e ela foi rapidamente encapuzada e colocada dentro desse carro de passeio. Era um carro branco, como é possível ver em imagens que foram capturadas pelas câmeras de segurança da rua, e pelas imagens também é possível perceber que essa mulher ainda estava na porta da residência quando ela foi abordada. Segundo as informações que foram divulgadas pela polícia, o caso só chegou até a delegacia no dia seguinte, pela manhã, quando familiares dessa vítima procuraram a polícia para poder fazer o boletim de ocorrência, o registro desse crime que teria acontecido. Até o momento, a polícia ainda não tinha nenhuma informação de qual pudesse ser o paradeiro dessa mulher, e ela foi encontrada pouco mais de 24 horas após o boletim de ocorrência, quando ela foi liberada, na parte da noite, em as margens da BR-407, altura do bairro Conduru, que é um bairro que fica bem distante do bairro Cando da Várzea, que foi o bairro onde ela foi capturada. Segundo as informações da polícia, eles deram mandamento às diligências para poder tentar localizar essa mulher durante todo o dia, mas ela foi encontrada por populares que passavam pelo local e verificaram essa mulher em condições desumanas. Ela foi abandonada às margens da BR, amarrada e também vendada. Ela estava com marcas de agressões pelo corpo, porque, posteriormente, segundo o relato dela, essas marcas teriam sido ocasionadas por uma barra de ferro. Segundo ela, os sequestradores dela, enquanto ela estava no paradeiro, tentaram oferecer alimentos para ela comer, e ela se recusou porque estava com medo de que pudesse ter algum veneno, alguma outra substância nesse alimento. Por conta disso, eles, então, acabaram atingindo ela com uma barra de ferro. Após isso, ela fez o boletim de ocorrência, após ter sido resgatada, ela foi atendida no Hospital Regional Justino Luz, onde chegou a fazer os exames de perícia que confirmaram essas agressões, e a polícia, então, deu andamento às investigações para tentar localizar o suspeito do crime. Desde o início, a polícia já tratava esse caso como uma suspeita de que pudesse ter sido o ex-companheiro da vítima, porque, no início do mês, ele já havia sido preso por estar perseguindo a ex-companheira, mas chegou a pagar uma fiança de R$ 7 mil e foi liberado. Agora, a justiça reuniu provas, a polícia reuniu provas e deu andamento a esse mandado de prisão contra um homem que foi identificado apenas pelas iniciais, JC de M. Neto. Ele foi encontrado na zona rural do município de Vera Mendes, onde foi cumprido esse mandado de prisão contra o homem, e ele foi encaminhado para a central de flagrantes do município de Picos para a adoção dos procedimentos cabíveis. Agora ele segue a disposição da justiça e a polícia continua investigando todo o caso. Beleza. Valeu, Danilo. Muito obrigado aí, sua participação. Muito obrigado. Valeu, garoto.